No Saber Direito desta semana, o professor Paulo Conrado apresenta um curso sobre Direito Processual Tributário. O tema é Crédito Tributário e Cobrança. O professor aborda a execução fiscal como meio de expropriação, a cautelaridade na cobrança e a defesa do contribuinte na cobrança do crédito tributário. A aula 1 começa agora. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à TV Justiça. Nós estamos aqui no Saber Direito para falar especificamente sobre processo tributário. Mas nós não vamos falar sobre todo o processo tributário, naturalmente. Isso demandaria muito tempo. Nós vamos fazer um corte, um corte metodológico que nos conduz na direção de uma específica modalidade processual. Execução Fiscal. Algo sobre o que nós somos verdadeiramente apaixonados, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista acadêmico. Eu sou Paulo Conrado e juiz federal em São Paulo há alguns anos trabalhando especificamente com essa matéria, com execução fiscal. Eu sou titulário da 12ª Vara, especializado em execução fiscal. Vara essa que eu implantei já desde 1996. Além disso, na Fundação Getúlio Vargas, nós trabalhamos com uma específica disciplina chamada crédito tributário e cobrança. E por aí, todos os amigos devem subentender. Está incluída a ideia de execução fiscal. Porque quando nós falamos em cobrança, cobrança do crédito tributário, cobrança do crédito fazendário, naturalmente nós temos que pensar nessa específica modalidade processual, em execução fiscal. Essa modalidade processual, ela não integra, ou melhor, não fecha o grupo geral das modalidades que incorporam a processualística tributária brasileira. Há muito mais dentro desse contexto. Por isso, eles falavam sobre a necessidade de fazermos um corte metodológico. Quando nós falamos de processo tributário, pensemos sempre no seguinte, meus caros. Nós temos uma relação jurídica por detrás do processo. Essa relação jurídica envolve fisco de um lado, contribuinte do outro lado. Toda relação jurídica pode se tornar litigiosa, pode se tornar controvertida. Daí o surgimento do processo. Como nós estamos falando de direito tributário, estamos falando basicamente de relação entre fisco e contribuinte, pensem, só é possível que o processo tributário surja em função de um dissídio articulado ou pelo contribuinte ou pelo fisco. Nós chamamos os dissídios articulados pelo contribuinte de dissídios anti-exacionais, anti-exigência. Por outro lado, os dissídios que surgem por iniciativa da fazenda, do fisco, esses são chamados de dissídios exacionais, processos exacionais. Por que exacionais? Porque viabilizam, tendem a viabilizar a exigência no mundo real do crédito tributário. Essa basicamente é a visão que nós devemos ter na nossa memória a respeito do processo tributário brasileiro. Como lhes disse, nós vamos nessa específica jornada que se inicia com esse encontro falar sobre execução fiscal. Mas eu queria que os amigos entendessem, antes de tudo, que execução fiscal não é a única forma que o sistema disponibiliza à fazenda pública para fins de cobrança dos respectivos créditos que estejam em estado de inadimplência. É perfeitamente possível que a gente pense no sistema de cobrança como algo muito mais amplo, algo que contém a execução fiscal. Procurem pensar nessa imagem. De um lado, nós temos um círculo grande, um círculo concêntrico, onde nós encontramos depositadas todas as formas de cobrança que o nosso sistema permitiria, autorizaria. Por outro lado, dentro desse círculo macro, nós temos um círculo menor, um círculo que estaria contido dentro do maior, em que nós identificamos as execuções fiscais. Elas, as execuções fiscais, participam, portanto, do amplo contexto da cobrança do crédito tributário. Na verdade, não só do crédito tributário, mas de todos os créditos fazendários, desde que esses créditos fazendários tenham sido submetidos ao que a lei chama de procedimento de inscrição em dívida ativa. Para a gente compreender essa específica questão, pensemos o seguinte. Existem créditos titularizados pela Fazenda Pública que se constituem através de documentos que são, por si só, dotados de força executiva. Nós podemos, para compreender essa situação, usar um exemplo que participa da prática forense de boa parte dos profissionais do direito que operam com questões de tributário, de administrativo, de previdenciário, todas essas matérias que integram o chamado direito público. Sabem, os senhores, que se for promovida uma demanda contra a União, por exemplo, e ela sair perdedora, será ela condenada de ordinário no pagamento de honorários advocatícios. Essa sentença que condena a Fazenda no pagamento de honorários advocatícios é, por determinação legal, considerada um título executivo. Vejam que coisa interessante. O crédito que nós estamos aqui mencionando surge com o documento. E o documento, que é a sentença, tem por lei força executiva. Existe uma simultaneidade, conseguem compreender? Entre o momento da constituição do crédito e o momento em que surge a sua executabilidade. Mas vejam, eu estou colocando esse exemplo bem singelo para que percebam que nem sempre as coisas operam dessa maneira. O direito tributário, ele é bastante rico num contra-exemplo, digamos assim. Vejam, os créditos tributários nascem basicamente de duas formas. Eles se constituem ou por lançamento, que é um ato administrativo, ou por autolançamento, que é um documento particular produzido pelo próprio contribuinte. Nós mesmos, como pessoas físicas, somos anualmente compelidos a apresentar declaração de imposto de renda. Isso é algo que integra o conceito de autolançamento. Então, vejam, nós temos duas possibilidades de constituição do crédito tributário. O crédito tributário surge por auto de infração ou lançamento de ofício. Pode que surja por declaração aparelhada pelo próprio contribuinte. Agora vejam, imaginem que o contribuinte tenha declarado o seu imposto de renda e no momento da apuração do saldo final tenha resultado um crédito acerquitado por ele, contribuinte, no valor X. Só que esse contribuinte não efetua o pagamento do valor X por ele devido segundo a sua própria declaração. Pois bem, como faz a fazenda pública, e se estamos falando de imposto de renda, estamos falando da união, não é? Como faz a união para haver esse valor que está pendente de quitação? Nós podemos usar a declaração apresentada pelo contribuinte para promover diretamente a cobrança desse crédito? Ou melhor, para promover a execução desse crédito? A resposta a essa pergunta é pela negativa. Nós não podemos entender possível a propositura de uma execução fiscal nesse momento porque a declaração apresentada pelo contribuinte, nem os lançamentos de ofício, os autos de infração, são por lei considerados títulos executivos. Não é possível, portanto, que nós entendamos aparelháveis nessas situações execuções fiscais. Nós temos o crédito, o crédito foi constituindo por declaração apresentada pelo contribuinte. Lembra-se do exemplo? Eu lhes falava, o contribuinte apresentou a sua declaração de imposto de renda e no momento da apuração final levantou um valor a ser quitado, valor esse X. Não fez o pagamento. Como que a união vai fazer para haver esse valor que lhe é devido? Ela pode usar a declaração do contribuinte para cobrar dele diretamente aquilo que lhe é devido? Não, não pode, porque a declaração apresentada pelo contribuinte não é título executivo. E no sistema brasileiro, no sistema processual brasileiro, inclusive na perspectiva fazendária, inclusive na perspectiva tributária, voga uma regra muito importante. Não existe execução sem título. Só é possível promover execução com título. E aí todos os senhores podem me perguntar, o que é um título executivo? Não percam tempo consultando doutrina, consultando jurisprudência, consultando seja lá o que for. Título executivo é um conceito que se produz por estipulação legal. O que isso significa? Que todo título executivo é assim considerado desde que tenha sido como tal previsto em lei. Por isso, lhes disse, é um conceito fruto de estipulação legal. Quando nós consultamos a lei, basicamente a legislação processual, o Código de Processo Civil, nós não encontramos na lista dos títulos executivos ali preconizados, nem lançamento, nem autolançamento. Nenhuma daquelas figuras que são importantíssimas para nós no âmbito do direito tributário. Para que o direito tributário floresça, volto a lhes dizer, não adianta apenas que a gente tenha a norma padrão de incidência, a regra, matriz, determinando o pagamento, por exemplo, do imposto de renda. É preciso mais do que isso. É preciso que o contribuinte providencie os lançamentos que a lei lhe impõe a título de dever instrumental. E se ele não fizer isso? Caberá à Fazenda, especificamente à Receita Federal, fazer os autos de infração correlatos. Esses documentos são constitutivos do crédito de maneira concreta. Aquele crédito que estava abstratamente previsto na regra matriz de incidência é transformado em algo concreto através desses específicos documentos. Agora, vejam, concretude, concretude mesmo, nós só vamos encontrar quando nós tivermos a translação de capital. Nós temos o hábito sempre de, procurando atrair os nossos alunos para o plano da pragmática, lembrá-los de algo que é absolutamente vital para a gente compreender o direito tributário e o processo tributário na sua vida real. O direito tributário e o processo tributário querem responder, basicamente, uma pergunta. Com quem fica o dinheiro? O dinheiro deve continuar com o contribuinte ou deve ser revertido para os cofres públicos a título de tributo? Toda vez que essa pergunta surge no nosso espírito e não temos uma resposta para ela, nós temos espaço para a processualidade, aquela processualidade que eu lhes mencionei antes. Pode ser exacional, exacional quando? Quando ela é impulsionada pelo fisco. Ou anti-exacional, quando ela é impulsionada pelo contribuinte. Imaginem que aquele contribuinte que apresentou a declaração de imposto de renda não pagou o imposto de renda porque ele julga indevido o pagamento. Por razões que podem ser quaisquer, imaginem que ele se veja como titular de uma isenção porque ele é portador de uma molecha grave prevista em lei como isentiva do imposto de renda. Mas a interpretação da Receita Federal é outra e daí surge então um dissídio. Um dissídio a respeito do recolhimento ou não desse tributo? O contribuinte pode promover uma ação, uma ação anulatória, uma ação declaratória ou impetrar mandado de segurança. Vejam todas medidas anti-exacionais, medidas promovidas pelo contribuinte na intenção de afastar a exigência daquele imposto de renda. Agora, pode que o processo, o dissídio, seja articulado por iniciativa do fisco. O fisco delibere por cobrar aquele valor ou cobrará através de mecanismos que nós podemos dizer podem desaguar no final das contas numa execução fiscal, mas podem ser aparelhados por outros instrumentos. E aqui eu volto com os amigos naquela imagem que eu havia idealizado com todos. Círculos concêntricos. O maior, cobrança. O menor, execução. Como que você faz para cobrar o crédito tributário? Você pode cobrar o crédito tributário lato senso, pensando numa série de medidas restritivas, verdadeiros incômodos que são impostos ao contribuinte que está em situação de dívida, e incômodos esses que, se forem psicologicamente fortes o suficiente, podem resolver o problema. Vamos usar um exemplo? Protesto. O sujeito deve para o fisco. O fisco protesta o título. Esse título protestado gera para o contribuinte alguns incômodos na sua vida civil. Se esses incômodos forem fortes o suficiente, o que pode acontecer? O contribuinte paga a dívida, levanta o protesto e, com isso, nós temos a satisfação da fazenda. E aí eu lhes pergunto, houve cobrança no sentido estrito do termo? A fazenda foi até o patrimônio do contribuinte e, dali, arrancou o suficiente para a satisfação da dívida? Evidentemente que não. Existem diversas medidas, na maior parte das vezes são medidas sancionatórias, previstas em lei, que servem justamente para estimular o pagamento espontâneo. Agora, é evidentemente que a gente não pode aqui, meus caros, confundir espontaneidade psicológica com espontaneidade jurídica. O sujeito sofreu o protesto, por exemplo, e aí nós teríamos o pagamento espontâneo, advindo da necessidade de liberação do protesto. Nós não podemos tratar essa espontaneidade do ponto de vista psicológico. Nós devemos entendê-la do ponto de vista jurídico. Quando que um comportamento é espontâneo? Quando ele não se vê dependente de providências expropriatórias. Ao lado do pagamento espontâneo está sempre o pagamento forçado. Vamos usar aqui um outro exemplo que, nessa introdução aqui, que nós estamos fazendo do tema, pode servir para ilustrar o espírito dos amigos que estão nos acompanhando. Vejam, o contribuinte resolve não pagar. Ele sofreu o protesto, o nome dele foi inscrito no Serasa, no Cadim. Ele sofre toda sorte de restrições em função daquela dívida. E, ainda assim, ele não paga. Nós podemos dizer que, numa situação como essa, a Fazenda Pública credora está satisfeita? Ela foi satisfeita em seu crédito? Porque protestou o crédito, incluiu o nome do contribuinte nos cadastros restritivos, incluiu o nome dele no Cadim. Nós podemos dizer que o crédito tributário foi satisfeito? O dinheiro que deveria migrar do bolso do contribuinte para os cofres públicos migrou? A resposta é, naturalmente, pela negativa. Não houve um resultado prático. Os incômodos foram gerados, mas eles não foram suficientemente fortes para abalar o espírito do contribuinte e fazer com que ele promovesse o pagamento. Quando esse pagamento não acontece por esse caminho que nós estamos chamando de voluntário, de espontâneo, sobra uma única alternativa. E essa alternativa passa pela expropriação do patrimônio do contribuinte. Nós temos arrancado o patrimônio do contribuinte naquilo que é suficiente para a satisfação do crédito. Vejam que, nesse momento, nós saímos do círculo amplo, concêntrico, aquele círculo que contempla todas aquelas medidas restritivas, aqueles incômodos que a legislação permite sejam aparelháveis pela administração para que ela mobilize o espírito do administrado no sentido que ela, a administração, deseja. Nós saímos desse círculo maior e vamos para um círculo menor, em que nós encontramos o processo de execução fiscal. Para que serve o processo de execução fiscal? Nós poderíamos dizer, uma imagem muito singela, ele, o processo de execução fiscal, ou melhor, ela, a execução fiscal, serve para fazer aquilo que o contribuinte não fez espontaneamente. Com ou sem inputs provocados por protesto, provocados por Serasa, provocados por ameaças, mil, ainda assim o contribuinte permanece renitente, remisso, inerte, não cumpre a sua obrigação. E aí, o que cabe fazer? Substituí-lo naquilo que ele deveria ter feito espontaneamente. E o que significa isso, basicamente? Procure entender. Substituir o contribuinte naquilo que ele deveria ter feito significa ir até o seu patrimônio e, dali, retirar o suficiente para a satisfação da dívida que é titularizada pela fazenda. Essa medida só é possível de ser apetrechada na prática através de modalidades processuais que nós chamamos de execução. E aí, nós voltamos àquilo que nós dizíamos antes. Para eu ter uma execução, o que é necessário? Título executivo. O sistema processual brasileiro, e aí inclui-se o direito tributário, o direito público de uma maneira geral, não permite, em hipótese alguma, que medidas executivas, medidas de invasão patrimonial, medidas que tendem a agredir o patrimônio do devedor, sejam tomadas sem que haja título prévio. E como eu lhes disse, no âmbito tributário, não há título que se reconheça como tal a partir apenas do lançamento ou a partir apenas da declaração produzida pelo contribuinte. Para que nós tenhamos título executivo no nosso sistema, título esse que cumpra a missão a que nós nos reportávamos antes, é necessária a construção de um novo documento. E aí, percebam que coisa interessante, que coisa curiosa, o direito tributário nasce basicamente com a regra matriz de incidência, aquela norma que diz, circulou a mercadoria, tem que pagar ICMS, auferiu renda, tem que pagar imposto sobre a renda, industrializou mercadoria, tem que pagar IPI. Pois bem, o direito tributário nasce basicamente com essas normas, só que essas são normas abstratas, que precisam, para que ganhem concretude, ver projetada no campo fenomênico a ocorrência descrita no seu antecedente. Então, vejam, o antecedente de uma determinada norma diz lá, auferiu renda, qual é a consequência? Pague imposto, imposto sobre a renda. Para que essa norma abstrata opere no campo concreto, eu preciso detectar a ocorrência no mundo prático, daquilo que está descrito no antecedente. O que está escrito no antecedente da norma que nós estamos conjecturando aqui? Auferir renda. Eu, Paulo Conrado, auferi renda. No exercício de 2023, devendo pagar imposto sobre a renda até o dia 31 de maio de 2024. Vejam como nós já estamos preenchendo aquela norma abstrata com uma série de informações concretas. Saímos do campo da abstração e entramos no campo da concretude. Se eu não fizer o pagamento espontâneo, eu naturalmente me sujeito a todos aqueles incômodos que eu havia lhes mencionado antes. Posso sofrer protesto, posso sofrer os efeitos danosos da inscrição do meu nome nos bancos de dados, de devedores, e com isso ver sonegada a possibilidade de um financiamento e coisas do gênero. Pois bem, toda essa cena está montada. E aí eu volto com vocês no exemplo de antes. Imaginem que eu sou daqueles remitentes, remissos, daqueles que são insistentes e resolvem que não vou, resolvo, melhor dizendo, que não vou pagar a despeito de todas as dificuldades que aquela dívida vem me gerando. Ao que a fazenda está sendo, no caso a União, a que ela está sendo dirigida? A que posição ela está sendo dirigida? A única que sobra para ela, que é executar o meu patrimônio. Buscar forçadamente, do meu patrimônio a retirar, o quanto basta para a satisfação dessa dívida. Só que para isso, lembrem-se, ela, fazenda, como qualquer credor, precisa de um título. E a declaração de imposto de renda não é título executivo. Para que a execução seja aparelhada, é preciso que a fazenda credora submeta o seu crédito a um procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo a que me refiro é, na lei, chamado de procedimento de controle de legalidade. Também chamado de procedimento de inscrição em dívida ativa. O fruto desse procedimento administrativo, como só ia acontecer com todos os procedimentos administrativos, é um ato administrativo. Curiosamente, esse ato administrativo, esse sim, está na lista legal dos títulos executivos. Lembram-se, minutos atrás, eu lhes falava, não gastem tempo procurando a definição do conceito de título executivo. Porque, em termos práticos, título executivo é aquilo que a lei assim define como tal. Título executivo é um conceito estipulativo legal. Tudo aquilo que está previsto em lei como título executivo será, como tal, reconhecido. E quando nós consultamos a lista dos títulos executivos, nós encontramos as chamadas certidões de dívida ativa. Pois bem, retornamos àquilo que falávamos antes. Crédito tributário de imposto de renda devido por mim, professor Paulo Conrado, esse específico crédito precisa ser cobrado. Como que a fazenda faz para cobrá-lo? Ela não tem título, ela precisa produzir o título. Ou fará instaurando um procedimento de controle de legalidade ou um procedimento de inscrição em dívida ativa. O fruto desse procedimento será a certidão de dívida ativa. Essa certidão de dívida ativa, percebam, ela não inova na ordem jurídica, porque o crédito tributário já está constituído desde antes. O que esse procedimento a que nós nos referimos providencia é a cópula da executabilidade, é a agregação dessa qualidade da executabilidade. nós tínhamos um crédito que era líquido certo, mas não era exigível. Não era exigível por quê? Porque faltava-lhe a executabilidade, faltava-lhe esse terceiro elemento, essa terceira característica. Quando essa característica vem à luz, quando o crédito fazendário, além de constituído, é inscrito em dívida ativa, surgindo aquilo que nós denominamos, de uma maneira geral, de título executivo. A partir desse momento, a medida executiva, a execução fiscal, para sermos mais direto, passa a ser viável. E aí, com isso, percebam, nós saímos daqueles mecanismos variadíssimos que o nosso sistema contempla. Eu usei aqui apenas algumas referências, como o protesto, como a inscrição em cadim, a inscrição em cadastros privados. Eu usei aqui apenas alguns exemplos, mas são inúmeras as possibilidades que a fazenda tem de criar esses estímulos para o pagamento espontâneo. Na jurisprudência, especialmente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essas medidas são chamadas de medidas de cobrança indireta. Por que cobrança indireta? Porque nenhuma delas é, por si, satisfativa do crédito tributário. Para a gente chegar a essa conclusão, basta aqui que a gente lembre daquela premissa que eu havia lhes mencionado antes. Você pode protestar o título, você pode escrever o nome do contribuinte em todos os cadastros possíveis e imagináveis, você pode inclusive ameaçá-lo em relação a uma persecução criminal, porque existem dívidas tributárias que se confundem com crimes tributários. você pode trazer à tona todos esses incômodos, mas nenhum deles, se não for suficientemente mobilizador do espírito do contribuinte, implicará a satisfação do crédito fazendário, do crédito tributário. A única forma de que dispõe a fazenda para ver satisfeito o seu crédito, caso todas essas medidas chamadas na jurisprudência de cobrança indireta, caso todas elas falhem, a única alternativa que sobra é a execução fiscal. Nós podemos dizer daí que embora a execução fiscal esteja incluída no amplo contexto da ideia de cobrança, participa do grande balão que nós estruturamos aqui, que nós desenhamos aqui, alegoricamente, o balão da cobrança, ela, a execução, é a única medida que no nosso sistema hoje se põe como apta a satisfazer a fazenda em relação aos créditos tributários de que ela é titular e que se encontram em estado de pendência. São créditos constituídos, inscritos em dívida ativa e ainda assim encontram-se em estado de pendência. Esse processo, o processo de execução fiscal, por essa narrativa que nós estamos apresentando aqui, percebam, pode e deve ser compreendido por todos como a última rácio. O que significa isso? A última razão. Pensem, meus caros, quando nós estamos desenhando uma estratégia jurídico-processual e eu falo aqui em estratégia no sentido regular da palavra, não no sentido pejorativo. Às vezes as pessoas associam a ideia de criação de estratégias como elementos espúrios ou coisa do gênero. Nós não estamos falando disso. Vejam, imaginem-se como titulares de um cargo na administração pública tributária e têm que definir qual é a estratégia de cobrança lato-senso, cobrança em sentido amplo, que vai ser utilizada pela fazenda, pela administração, na sua gestão. Ok? Quanto a isso, colocaram-se nessa situação, estão lá na posição de diretores da dívida ativa da União. Sabem que existe um valor X. Vamos lá, conjecturar um bilhão de reais em dívida ativa pendente da União. Como que nós vamos dar conta disso, de receber esse crédito? Vejam que nós estamos em última análise pensando em definição de estratégia. A melhor das estratégias, tanto quando nós falamos de orientação em termos públicos ou em orientação em termos privados, sempre, inevitavelmente, nós devemos pensar a melhor estratégia é a mais econômica. Então, vejam, se é possível que o fisco convoque o contribuinte atraindo para um pagamento facilitado, por que não fazer? Imaginem que o protesto sabidamente por pesquisas A, B e C criam incômodos especialmente para o contribuinte pessoa física que está lá numa faixa de renda de até não sei quantos salários mínimos. Eu estou aqui usando proposições abertas porque nós não queremos aqui referir pesquisas, elas existem de fato, mas nós não queremos aqui ocupar o nosso espaço referindo detalhes de pesquisas que já foram feitas, já foram feitas, melhor dizendo, tanto no âmbito federal como em outros âmbitos da federação. O fato é, no entanto, que no estabelecimento dessas estratégias, menos pode ser mais, menos gasto mais resultado. Nem sempre essa conta funciona. Para alguns contribuintes, a aplicação da medida de protesto pode não resultar em nada. Isso nós podemos avaliar de acordo com o comportamento definido por um determinado grupo. Por isso, essas pesquisas, esses diagnósticos são tão importantes. Mas vejam, voltando aquilo que lhes dizia antes, na definição de estratégia de cobrança, nós podemos e devemos partir daquela mais ampla chamada de cobrança indireta, aquela que custa menos, que provoca menos desgaste, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista do administrado. Essas medidas podem surtir resultado em relação a alguns créditos, não em relação a todos. Há uma parcela para a qual essas medidas de cobrança indireta são, medidas de cobrança indiretas são insensíveis. Há uma parcela para a qual essas medidas é insensível, melhor construindo a frase. Essa insensibilidade, as medidas ditas indiretas, nos empurram na direção da última rácio, a última razão. Quando absolutamente nada dá certo, nós somos empurrados na direção do dissídio exacional, do processo exacional, da divergência exacional. O fisco se diz credor, e por que ele se diz credor? Porque ele tem um título na mão. Pensemos que já ultrapassamos a fase de constituição do crédito, já ultrapassamos a fase de inscrição em dívida ativa, o fisco tem o crédito, tem o título, mas não houve pagamento, a despeito de todos os impulsos que tenham sido dirigidos em relação àquele contribuinte, àquele administrado. Para que o crédito se realize, será necessária a tomada de uma medida mais agressiva, a medida substitutiva da vontade do contribuinte. Quando a vontade do contribuinte de entregar o seu patrimônio voluntariamente não funciona, é preciso substituir essa vontade renitente agredindo o seu patrimônio. Aí, meus caros, surge uma pergunta importantíssima para nós hoje muito importante, mais do que fora há alguns anos atrás. Quem pode agredir o patrimônio do contribuinte e dali retirar o que seria suficiente para a satisfação da dívida tributária? Quem pode tomar essa medida? A própria administração que é credora pode invadir o patrimônio do contribuinte e tirar dali o suficiente? Na nossa legislação, segundo, melhor dizendo, a nossa legislação, e aí eu me reporto basicamente a lei 6.830 de 80, que é a chamada lei de execuções fiscais, segundo ela, segundo a nossa legislação, não é a administração dotada desse poder. A expropriação só seria viabilizada em termos práticos mediante a introdução desse circuito, vejam que essa circuitaria a que nós estávamos nos referindo até agora, envolvia apenas fisco e contribuinte, contribuinte declara, não paga, o fisco abre o procedimento de inscrição, notifica, não adianta nada, toma uma série de medidas restritivas contra o devedor, não adianta nada, vejam que toda a circuitaria envolvendo esses dois sujeitos, mas agora nós estamos falando de agressão patrimonial, e como é que essa agressão acontece? Via execução, e essa execução dar-se-á em juízo, teríamos então a inclusão de um terceiro elemento nesse circuito de relações, até então essa circuitaria estaria travada entre administração e administrado, fisco e contribuinte, mas se agora o propósito da administração é agredir o patrimônio do devedor, no sentido de dali retirar o quanto baste para a satisfação da dívida pendente, será necessário o braço judicial, o que nos permite concluir, já nos encaminhando para a finalização desse primeiro encontro, desse primeiro bloco dedicado à execução fiscal, o que nos permite concluir que ela, execução fiscal, é, de fato, um elemento integrante do grande conjunto das medidas chamadas de cobrança, só que aquelas outras que nós tínhamos referido por primeiro, as medidas de impulso, etc., são medidas indiretas, porque elas não afetam diretamente o patrimônio do contribuinte, elas criam incômodos, criam um ambiente favorável, digamos assim, para que o contribuinte faça o que tenha que fazer espontaneamente. A par disso, nós temos a execução, integrando o mesmo grande conjunto, só que aqui com uma qualidade adicional, ela, execução, nós podemos e devemos reconhecer como medida de cobrança direta, porque ela atua diretamente sobre o patrimônio do contribuinte. Outra conclusão, execução não é uma medida de cobrança que se encontra alojada nessa bolha enorme que nós referimos desde antes, um elemento que pode ser tratado de qualquer forma. Não, execução é, dentro desse pacote grande, à medida que se apresenta das mais sofisticadas, porque demanda a inserção de um terceiro elemento, o poder judiciário. Toda execução fiscal é presidida judicialmente. E como que isso se desenrola? Vejam, há pouco nós dizíamos que não existe execução sem título. Ok, quanto a isso. Segunda premissa que nós devemos colocar em mesa a partir dessas colocações que nós registramos, não há execução sem o intercurso, sem o atravessamento, sem a inclusão do poder judiciário. a execução fiscal não escapa dessa regra, exigindo que a fazenda leve o seu crédito estampado na certidão de dívida ativa ao conhecimento do poder judiciário, para que ele, poder judiciário, tome as medidas necessárias para agressão patrimonial do contribuinte. É isso, meus caros, que no sistema atual nós reconhecemos como devido processo legal executivo. Por que que nós reconhecemos as coisas quando assim tramitam, como devido processo legal executivo? A resposta dessa pergunta é simplíssima, porque assim está previsto em lei. E se a lei for alterada? Essa é uma pergunta que eu deixo para reflexão dos amigos que nos acompanham, porque há um pacote bem expressivo de PLs que tramitam no parlamento tratando a respeito desse assunto, flexibilizando alguma dessas afirmações. Nós devemos ficar atentos a isso, mas por hora o quadro legal que nós temos fundado na lei 6.830 de 80, já lhes referi esse número, nos impulsiona a reafirmar o devido processo legal executivo fiscal é um processo necessariamente judicial. Para esse primeiro encontro, nós vamos dar uma pausinha, mas antes de finalizar de fato, vamos para o quiz desse episódio. Vamos consultar a primeira pergunta. Qual o objetivo da execução fiscal? Primeira alternativa, prolongamento do processo administrativo. Segunda alternativa, expropriação do patrimônio do contribuinte. Terceira alternativa, viabilizar a defesa do contribuinte. Quarta alternativa, letra D, viabilizar a garantia do crédito tributário. A resposta a essa pergunta nos remete ao fim da nossa exposição. esse primeiro contato que nós tivemos nos permite de fato reconhecer que execução, medida de cobrança direta que é, postula a expropriação do patrimônio do devedor. Vejam, a única coisa que a administração não pode fazer por suas próprias mãos, expropriar o patrimônio do devedor. Para isso, ela precisa se valer do Poder Judiciário e ela se vale do Poder Judiciário através do processo de execução fiscal. Compreendido? Vamos para a segunda pergunta? Qual mecanismo abaixo não representa um ato de cobrança lato sens? a execução fiscal b protesto da dívida ativa c inscrição em órgãos de cadastro de débitos cadim por exemplo d intimação de decisão proferida em processo administrativo pois bem a resposta correta letra d intimação de decisão proferida em processo administrativo e aqui eu vou usar com os amigos mais uma vez aquela alegoria que foi tão recorrente durante nossa exposição nós temos dois círculos concêntricos o primeiro mais amplo o continente é representado ou melhor representa as medidas de cobrança lato senso e o círculo contido o círculo menor representa execução fiscal cobrança em sentido estrito todas as medidas que estão listadas aqui na pergunta na letra a na letra b na letra c integram medidas de cobrança ora em sentido estrito ora em sentido amplo a única que escapa desse racional é a da letra d de fato a intimação de decisão proferida em processo administrativo vamos para a próxima quando a juizada a execução fiscal é possível afirmar que a exigibilidade do crédito é potencial iminente efetiva ou exaurida a resposta correta é a letra c efetiva e aqui meus caros para que nós compreendamos esse vocabulário todo nós temos que entender que o ciclo de positivação do direito tributário envolve diferentes fases ninguém paga imposto de renda por exemplo eu vou usar aqui mais uma vez o exemplo que foi mencionado antes sem que haja uma declaração constituidora precedente e nunca haverá uma declaração constituidora precedente sem regra matriz igualmente predecessora precedente não haverá regra matriz sem que haja norma constitucional outorgadora de competência tributária então vejam é um ciclo normativo que se põe diante de nós uma cadeia de normas a constituição da competência para a união instituir imposto sobre a renda a união institui de fato criando a lei essa lei é percebida sensorialmente pelos administrados e pela administração de modo que surge o lançamento surge o auto lançamento normas individuais em concretas que devem desaguar no final das contas no pagamento quando ocorre o pagamento a exigibilidade do crédito está exaurida acabou justamente o efeito postulado pelo artigo 156 inciso 1 do código tributário nacional é o que apontaria a letra D da pergunta mas vejam ela não nos fala sobre pagamento a cabeça da pergunta nos remete às situações em que é ajuizada a execução fiscal se foi ajuizada a execução fiscal nós não temos pagamento nós temos o avesso do pagamento o inadimplemento o que significa que se não está exaurida a exigibilidade está pendente apenas para que a gente complemente aqui a exposição procurando trabalhar com as letras A e com as letras com a letra A melhor dizendo e com a letra B que situações seriam essas em que o crédito tem a sua exigibilidade potencial ou iminente vejam existem situações em que a constituição outorga competência para a entidade política criar o tributo a entidade política de fato cria o tributo vejam nós estamos passando agora nesse momento por uma fase de reforma tributária a constituição emendada da competência para a criação de tributos diferentes para a união instituir CBS essa competência pode ser exercida e no momento em que ela for exercida a cobrança de CBS passa a ser potencial eu não digo que ela é efetiva porque ainda não aconteceu o alto de infração a declaração o lançamento de ofício aqueles documentos que corporificam de maneira individual e concreta a obrigação que está abstratamente prevista na norma anterior constituição regra matriz lançamento lançamento individual e concreto regra matriz norma geral e abstrata então vejam quando nós estamos ainda na fase da regra matriz nós estamos lidando com uma exigibilidade que está no campo de potencialidade pode ocorrer ou não desde que sobrevenha o lançamento desde que sobrevenha a respectiva declaração aqui nós temos uma pegadinha dentro desse quiz porque a letra B quando fala de exigibilidade iminente está tratando da mesmíssima coisa de que se ocupa a letra A exigibilidade potencial exigibilidade iminente são sinônimas são expressões sinônimas e servem para designar portanto exatamente a mesma realidade quando nós temos o crédito tributário posto de maneira geral e abstrata numa regra matriz mas não for ainda esse crédito transformado entre aspas em algo individual e concreto pela via do lançamento ou pela via da declaração mas reafirmando aquilo que efetivamente nos interessa quando estamos na fase de ajuizamento da execução fiscal a exigibilidade do crédito tributário deve ser entendida induvidosamente deve ser sempre entendida como exigibilidade pendente o estado de pendência é que induz autoriza a fazenda pública a buscar o poder judiciário para que ele providencie segundo as normas previstas em lei a expropriação a agressão no patrimônio do devedor bom é isso meus caros terminamos esse primeiro encontro com uma visão um pouco mais amplificada digamos assim do fenômeno a que nós estamos dirigindo da cobrança do crédito tributário dentro do qual está a figura da execução fiscal de uma maneira geral nós estamos falando no amplo contexto do processo tributário no próximo encontro nós vamos ter oportunidade de entrar um pouquinho mais na intimidade dele do processo de execução fiscal procurando identificar as suas passagens procurando identificar de uma maneira um pouco mais minudente o seu funcionamento até breve quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do saber direito então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba radioetvjustiça o nosso site